Quem conhece esse livro pessoal? Fala comigo! Eu queria mostrar um pouco dele pra vocês, como vocês estão vendo aqui, belas imagens. É um livro que vai trazer depoimentos espetacular e é um livro pra quem gosta tanto de lettering quanto de caligrafia. Tem uma parte também legal nesse livro que ele fala dos vários tipos de letra do mundo. Então aqui a gente tá na Índia. Olha como é que é legal, né? A gente tem um pouquinho mais de noção de como que é a caligrafia, como é que são as letras na Índia, né? Então eu sempre fui interessado por essa parte também. Olha que bonito, né? Aqui, ó. Daí, por exemplo, mais variações. Aqui, no caso, são fontes. Vamos chegar agora aqui no cirílico. Olha aqui, ó. Cirílico. Que no fundo é o rúsham. Não sei se vocês conseguem ler aí, ó. O rúsham, né? Que é o idioma que é utilizado na Romênia, na Ucrânia, né? O russo é um idioma que é utilizado em vários países do leste europeu e do norte da Ásia, lá. Então aqui tem um pouquinho de russo. E, ó, aqui a gente chega no arábico, né? Então olha que bacana. Aqui ele vai explicar, por exemplo, um pouquinho como que funciona a caligrafia árabe. E aqui ele vai ter também, ó, o portfólio. Esse aqui é um dos mais famosos, como vocês sabem. O John Stevens. Eu sempre tô falando bem do John Stevens. Então, ó, aqui tem alguns projetos do John Stevens. A Sabrina Lopes, que é uma type designer da Argentina. Ela fez essa fonte chamada Parfumary Script. Não sei se eu falei certo. Olha quantos floreios tem aqui, ó, nessa fonte. Ó aqui, ó, o Gabriel Meave. Então esse é um livro, pessoal, que ele vai ter muitos exemplos, muitas referências. Que eu acho bacana a gente ir juntando e montando a nossa bibliotecazinha. Isso vai aumentando o nosso repertório, né? Vai expandindo o nosso conhecimento. E aí já faço aqui, ó, uma primeira observação. Pessoal, o livro é investimento. A gente tem que ler. Essas entrevistas aqui desse livro, a gente tem que agradecer que elas existem. Poxa, que legal. Não é só imagem. Não é só filme. A gente hoje em dia passa o tempo inteiro vendo filme nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no, sei lá onde, nos stories, no TikTok da vida. Então, a gente aprende muito através da leitura. E aí Legenda por Sônia Ruberti